Bom pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Arte do Plantio com José Rocha. A nossa dica de hoje é como fazer produzir aquele pezinho de morango que você tem que já está esquecido, sendo jogado no canto há muito tempo e vou estar falando aqui alguma coisa sobre quanto tempo leva um pé de morango produzindo. Eu tenho um pezinho aqui que ele já está indo para três anos e ainda assim eu acredito que ele vai começar a produzir. Eu estou falando isso porque ele está completando dois anos na minha mão, está com quase dois anos, só que antes disso o pé de morango precisa ser maturo, já velho, de um ano para ele começar a produzir. Então vou mostrar o que vamos precisar aqui. Aqui tem a terra chamada terra de barranco, que é esta terra aqui. É uma terra de barranco, é terra de aterro, que no caso é a terra pura, barro puro, é um barro meio amarelado. Está aqui, olha. Esta aqui é uma vasilha que eu vou usar para pegar o barro aqui para peneirar, a terra para peneirar. Aqui está a peneira para a gente tirar os torrãs grandes, vai ter que sair. Vamos precisar de os baldinhos, que são estes baldinhos aqui, baldes de um palmo de altura quase. Está quase um palmo por um palmo, faltou pouco aqui. Aqui eu tenho alguns baldes já. A casca de banana seca do sol, casca de ovos triturada. É aquela casca de ovo que você pode tanto triturar no liquidificador, como também você pode estar moendo ela com um pedaço de madeira. E também um ferro de solda. Aqui, este ferro de solda aqui, é para estar furando as vasilhas, os baldinhos vão ter que ser furados com ela. Então vamos dar início ao nosso vídeo. Vamos precisar, nada mais, nada menos do que um morangueiro. Este daqui é uma atriz dele, está indo para três anos, como eu falei. Este daqui está indo para três anos. Esta matriz aqui. Eu vou pegar todos e vou guardar aqui, já para a gente começar a trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.